O governo divulgou ontem o calendário de pagamento dos R$ 300 aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, o chamado auxílio emergencial. A extensão vai beneficiar 27 milhões de pessoas. Confere na reportagem. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem as novas datas referentes ao crédito e ao saque das parcelas do auxílio emergencial extensão. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, explicaram em uma live como serão os próximos calendários de pagamento. A primeira parcela do auxílio extensão começou a ser paga no dia 17 de setembro, quinta-feira, há dez dias atrás, para 1,6 milhão de pessoas. Hoje, nós estamos pagando o NIS 9, é o 19º grupo do Bolsa Família, e amanhã todas as pessoas do Bolsa Família já terão recebido a sua primeira parcela do auxílio emergencial extensão. De novo, o saque em dinheiro na lotérica, na agência ou nos ATNs. A partir do fato que a pessoa já recebeu cinco parcelas do auxílio emergencial, ela vai para a parcela do novo auxílio, do auxílio extensão, que é a que se reduz. Mas todas as pessoas aprovadas receberão cinco parcelas do auxílio emergencial com os valores originais. E aqui na página 21, é exatamente a mesma coisa. De novo, quem recebeu a P1, ou seja, primeira parcela em julho, aqui que é o ponto importante. O primeiro grupo, o Bolsa Família, e o primeiro grupo de aprovados, recebeu lá em abril, 31 milhões de pessoas. Esses já receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial e começam amanhã a receber a primeira do auxílio extensão. Mas quem recebeu em julho a primeira parcela, receberá a terceira parcela do auxílio emergencial no terceiro ciclo, que é o que vai começar agora. A quarta no quarto ciclo, a quinta no quinto ciclo. E quem recebeu a P1 no segundo ciclo, vai receber a segunda, terceira, quarta e quinta. De novo, um pouco confuso, mas o objetivo é todos receberão cinco parcelas do auxílio emergencial. E só depois de receber as cinco parcelas do auxílio emergencial é que você irá receber, se der tempo, o auxílio extensão. A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial começa a ser paga nesta quarta-feira. A portaria publicada na segunda-feira detalha como será feito o pagamento da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família, isto é, para os brasileiros integrantes do cadastro único e aqueles que solicitaram o benefício do auxílio emergencial a partir do aplicativo de celular. Quem recebeu em abril a primeira parcela, estes já receberam cinco parcelas do auxílio emergencial. E são esses que começarão a receber agora o auxílio extensão e vão receber as quatro parcelas do auxílio extensão, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a quinta parcela agora, no próximo ciclo, então receberão três parcelas do auxílio extensão. Por quê? Porque eles vão demorar um mês a mais para receber a quinta parcela. Assim sucessivamente, quem recebeu em junho, um outro mês a mais em julho. Ou seja, os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as quatro parcelas do auxílio emergencial a extensão. Quem começou a receber em maio, ou seja, com um mês de diferença, receberá três parcelas do auxílio extensão. Quem recebeu em junho, duas parcelas. E em julho, uma parcela. Essa é para dar um sumário para vocês. Pode passar, por favor? Então agora a gente vai entrar no detalhe. Pode passar, por favor? Ou seja, isso é muito importante no slide 24. Neste novo ciclo que começa amanhã, fora o Bolsa Família, que já começou, mas nesse novo ciclo, são 16 milhões e 200 mil pessoas que continuam recebendo o auxílio emergencial. A quarta, a quinta parcela. E 27 milhões que irão receber o auxílio emergencial a extensão. Por que a diferença dos 30 milhões para os 27, que como o Barreto já falou, foi se realizada mais uma análise, algumas pessoas, Barreto, já voltaram a trabalhar, etc. Então há uma redução, porque várias pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais o direito ao auxílio. Mas são 43 milhões e 200 mil pessoas que estarão nesse ciclo. 16 milhões e 200 recebendo o auxílio emergencial com os valores originais e 27 milhões de pessoas recebendo os novos valores de 300 ou 600, quando se comparava com o auxílio emergencial de 600 ou 1.200. Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas receberão 300 ou 600 reais, no caso de mães-chefes de família. Assim como ocorreu anteriormente no pagamento do benefício, o calendário vai seguir o mês de nascimento dos beneficiários. Ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em nome do beneficiário. O importante é a gente seguir algumas premissas. A primeira premissa em seguida foi dizer o seguinte, não haveria interrupção. Então quando você termina de receber a sua quinta parcela do auxílio emergencial, que seria o auxílio original e a extensão, no mês subsequente você entra recebendo esta extensão de 300 reais, no caso de uma cota, ou de 600 reais, no caso da segunda cota. Então o cuidado ali é que independente dos ciclos, recebe no mês, recebeu 600 em uma cota simples do auxílio anterior, vai passar a receber 300, dado do novo auxílio, que se estende até 31 de dezembro, período em que hoje a gente tem dentro do decreto, dentro do que foi aceito pelo Congresso, período que a gente entende por período de calamidade.